Fala galera do Razão Tecolô, estamos juntos aqui nesse domingão, nesse vídeo, logo pela manhã, para falar um pouco das possibilidades do Fortaleza nessa rodada, uma rodada que começou até interessante por Fortaleza no quesito G10, não estou falando de invertadores, não estou falando disso, estou falando de G10, mas a gente vai dar uma olhadinha aí na tabela e como que ficou toda essa situação, para que o Fortaleza consiga, quem sabe, voltar à primeira página da tabela, hoje no jogo contra o Guiababa. Já digo logo que a gente vai fazer as três características, um zero ponto, um ponto ou três pontos, são os três últimos, únicos resultados que uma partida de futebol pode acontecer, tá bom? Então vem com a gente, toca na vinheta e a gente começa a falar sobre essas possibilidades que o Fortaleza pode nessa 34ª rodada acontecer por live. Seja bem-vindo a mais um vídeo no Razão Tecolô, meu nome é Danilo Everton e você que está chegando por aqui, chegue com força, viu? Mas com aquela força mesmo de deixar o like, se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar a mais tricolores por aí, porque está acabando a temporada, mas já teve muito conteúdo aqui, já teve pré-jogo ontem, então a gente vai falar muito sobre isso até o final do campeonato, já está prestes a terminar, tem menos de um mês para o campeonato se acabar, mas o conteúdo não vai parar, vai ter a pré-temporada, vai ter as contratações e aí você sabe que aqui você pode encontrar notícias reais, mas a gente vê muitos lugares aí que tem notícias reais, só especulação e tal, total, a gente segue uma linha mais de coisas certeiras, então você pode acompanhar a gente, porque daqui a pouco começa a caça às contratações, mas enquanto isso a Campeonato Brasileiro a gente vai projetar hoje, então deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente que é sucesso. Mas diga aí, Fortaleza tentando voltar a vencer, tentando voltar a fazer pontos de vitórias, três pontos, que é muito importante para essa caminhada do Lion, ainda em 2023, a perda sul-americana já tem que ser um passado mesmo para os jogadores e eu espero que a gente já comece um pouco a virar essa chave, acho que com o Atlético Paranaense eu comentei muito que o time jogou bem, tem as suas dificuldades em alguns pontos do campo, mas jogou bem e talvez a sangria vai ser estancada agora, no próximo hoje contra o Cuiabá, esperamos que o Fortaleza entre campo com aquela vontade e aquela gana pelos três pontos para a gente conseguir realmente fazer esses três pontos que a gente precisa para dentro da tabela do Campeonato das Letras. 6 e meia hoje tem esse jogo, mas eu quero falar para vocês duas possibilidades, três possibilidades que Fortaleza tem nesta rodada ainda, né, nessa rodada ainda. Então para chamar logo aqui meu dashboard, que eu sempre estou trazendo ele, a rodada, né, ontem, sábado, Curitiba venceu o Cruzeiro, confusão, briga, grita aí, é um monte de coisa. Flamengo empatou contra o Fluminense, esse resultado estava bom, a vitória do Flamengo, nas pretensões do Lion, tá, estava bom no Flamengo, mas o Flamengo não conseguiu segurar o resultado, segundo tempo o Flamengo totalmente cansado, né, não conseguiu segurar o Fluminense. E o Palmeiras meteu 3x0 no Internacional, assumiu a liderança do campeonato que estava com o Botafogo desde sempre, né, nem me lembro qual foi a vez que o Botafogo não esteve na primeira colocação, e o Palmeiras postulante ao título, tá aí, e vai ser um dos adversários de Fortaleza para o futuro. Mas para essa 34ª rodada ainda tem alguns jogos aí que pode, pode adversários que a gente tem que dar uma secadinha, por exemplo, eu acho que o São Paulo, vamos ser sinceros, Santos e São Paulo, jogo no horário do nosso jogo, no dia 12, a hoje, né, e torcer para o Santos, torcer para o Santos vencer o São Paulo, para que, ou então um empatezinho seja necessário aí, porque com as possibilidades do Fortaleza fazer 3 pontos, ele pode passar o São Paulo e voltar aí no G10, né. E as grandes possibilidades são essas, um empate, né, um empate do Fortaleza, desde o Fortaleza na mesma posição que ele vai começar, que ele está neste domingo, que é a 11ª posição, 43 pontos, mas se for um empate 44 pontos, o Cuiabá iria para 45. Se for uma derrota do Fortaleza, aí o Cuiabá estica a baladeira para 47 pontos, e o Fortaleza continua em 11º, porque o Internacional perdeu, e aí o Santos não pode ganhar do São Paulo, porque se o Santos ganhar do São Paulo, passa o Fortaleza, o Corinthians ganhar do Grêmio, passa o Fortaleza, o Fortaleza pode terminar na 14ª colocação se ele perder o jogo de hoje, ou 13ª, né, no caso, porque ele vai ficar atrás do Inter, cai com ele esse bloco inteiro, tanto para Santos, o Corinthians não podem vencer na rodada, torcer para o Grêmio, vencer o Corinthians, né, o Grêmio está em alta aí no Campeonato Brasileiro, brigando por título, né, empatar com 62 pontos contra o Palmeiras, e o São Paulo joga fora de casa, é o pior dos mandantes, dos visitantes, na verdade, é um dos piores visitantes do Campeonato, e o Santos jogando na Vila. Tomara que seja um empate aí nesse clássico sanção aí, que o Santos ganhar não é muita vantagem para nós, a não ser que a gente ganhe, e o São Paulo ganhar muito menos, porque o São Paulo também consegue subir muito, muito para 48, e aí o Fortaleza vai ser muito difícil pegar esse time com 48 pontos, mesmo com jogos atrasados. Então é uma sinuca de bico esse momento do Campeonato, para a gente torcer por um ou por outro, porque sempre um vai afetar um pouco o Fortaleza, se é positivo ou negativo vai ter, vai ser afetado, e aí não tem muito jeito. Então eu vejo que o empate Santos-São Paulo é muito interessante, a vitória do Grêmio é no máximo um empate entre Grêmio e Corinthians, não o Corinthians vencer, não é uma boa lógica de torcer o Fortaleza torcer. Eu falei ontem no pré-jogo que o Fortaleza poderia chegar na oitava colocação, já não pode mais porque o Fluminense empatou, e aí vamos falar dos três pontos. Se o Fortaleza conseguir os três pontos contra o Cuiabá, imediatamente ele já estará no G10, porque ele ganha exatamente a posição do próprio adversário dele, independente do jogo do São Paulo. Então o Fortaleza ganhando do Cuiabá é muito importante, é relevante, passa o Cuiabá, vem para o jogo do outro fim de semana contra o Cruzeiro aqui, no Castelão, ou lá no Castelão, para tentar fazer o jogo mais três pontos e começar essa retomada para pensar em G10, porque acho que seria uma ótima temporada fechar no grupo dos dez primeiros colocados. do campeonato brasileiro é algo que o Fortaleza passou a maioria do tempo, o oitavo foi sempre a maior constância, esse Fortaleza foi o oitavo colocado nesse campeonato, e quem sabe fechar em oitavo está bom para a gente, porque as chances de libertadores são muito poucas, o oitavo vai para a Sul-Americana imediatamente, e ganhando do Cuiabá a gente realmente dizima qualquer condição ou pensamento que o Fortaleza poderá cair para a Série B em 2024. Então, todas essas três possibilidades, elas podem acontecer, o Fortaleza precisa confirmar a estanca da sangria vencendo o Cuiabá. O Pato com o Cap, um bom resultado, não perdeu, mas agora contra o Cuiabá tem que jogar todas as suas forças e tentar vencer esse Cuiabá, que é muito difícil, que é muito complicado, mas eu acho que a gente tem time para vencer o Cuiabá. E a gente falou ontem sobre isso, qual time que a gente pode ir, eu não vou nem escalar times aqui, só tenho esse pensamento em vitória no jogo de hoje, contra o Cuiabá. Para resumir e fechar esse vídeo, Vapit Vupit, perdeu, o Fortaleza pode, dependendo de jogos de Santos e Corinthians, terminar em décimo terceiro colocado nesta rodada 34. Empatou, o Fortaleza deve também olhar, aí não precisa olhar, né? Empatou, ele vai permanecer em décimo primeiro colocado, ele não vai passar o Cuiabá, o Cuiabá também vai pontuar, mas pode ver um São Paulo esticando muito essa corda se vencer o Santos, tá? E o Fortaleza tendo para 44, não pode nem Corinthians e Santos vencerem, outro ponto. Se o Fortaleza vencer, se o Fortaleza ganhar do Cuiabá, ele passa o Cuiabá imediatamente e ele torce, torce para que São Paulo e Santos sejam um empate melhor, para segurar o Santos um pouco mais para trás, mas se não houver empate, um vencedor de Santos e São Paulo tem que ser o Santos, o time da Vila. É isso. Então, essas são as grandes possibilidades para essa rodada, mas o Fortaleza precisa pensar no jogo dele, no jogo dele, mas a tabela pode ajudar, sim, também o Fortaleza a voltar para o G10. E aí é o que eu disse, o que eu estou dizendo, conseguir essa vitória, essa primeira vitória, depois essa sequência negativa, negativíssima que o Fortaleza tem aí. Passar o Cuiabá, entrar no G10 e o São Paulo não vencer, pula, puxa, punando colocado. E aí vem para um jogo contra o Cruzeiro, tentando passar o Fluminense. Aí pode passar o Fluminense e chegar, quem sabe, a oitava colocação, que é aquela que eu já falei, que é a onde o Fortaleza mais se manteve dentro dessa temporada do Campeonato Brasileiro. Tá bom? É isso, vamos torcer e mais tarde tem pós-jogo, viu? Pós-jogo aqui no Razão Tecolô. Teremos, sim, com certeza. Danilo, se ganhar, tem? Tem. Se empatar, tem também. E se perder, vai ter? Tem, do mesmo jeito. Nunca deixou de ter, não, viu? Só não deixou de ter porque não tinha logística, né? Eu estava no estádio, ou viajando, ou não tinha internet, tinha luz. Mas geralmente tem. Tá bom? Cheira o coração, positividade, rapaziada, mulherada e todo mundo. Hoje é o Lion. E não, tem jeito. Vamos em busca desses três pontos lá em Cuiabá, no Calosão de Cuiabá. Tchau. Até mais tarde. Salve, tricologia. Eu canto e toço com o amor. Carrego no peito esse meu...